E aí pessoal, beleza? Uma rapidinha aqui hoje do Guia de Delivery. Eu pedi um lugar que eu não pedia faz muito tempo, que é o Tata Sushi. Dá um oi pro Vandami aí. O que eu pedi do Tata Sushi? Pedi uma dupla de Unagi. Fiquei surpreso de eles terem Unagi. Pra quem não sabe, é em Guia, em Guia de Água Doce. R$66,00 a dupla. É caro você pensar assim, mas no mercado aí, se você for, como é que se diz? Em outros restaurantes, é geralmente até mais caro. Por isso que eu pedi. Pedi um sashimi de lula, que eu já comi um pouco. Achei ele um pouco sequinho demais. Pedi Uramaki Ebitem, que é o enrolado, né? Deixa eu... Vamos ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Que é o enrolado de camarão empanado. Olha só, o enrolado de camarão empanado. E aqui tem uma Spice Mail, né? Uma Nessie Spice. E um outro combinado aqui, de sushi. É... R$100,00 esse combinado. Achei ótimo, ótimo o preço. É isso, vou comer. Foi uma review rapidinha mesmo. E até a próxima.